Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Sou Vênia Felitas do canal Amor dos Cheiros. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo todo arrumadinha assim, porque eu tava fazendo um vídeo de perfumes pra secar, pra desapegar e tal. Aí eu vou aproveitar, que tem muita gente perguntando por Orlandinho, e já vou dar um feedback aqui pra vocês, como que está a situação de Orlandinho, viu? Olha gente, é o seguinte, Orlandinho, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, ficou, olha, teve dias da gente praticamente chorar tanto, enterrar o Orlandinho, como se diz, é, considerar o bichinho morto mesmo. É sério, porque tinha dia que ele não dava nenhum sinal, eu vou colocar alguns vídeos aí, vou colocar algumas imagens também, da situação dele, olha, o processo foi longo, e, mas eu tenho fé que Orlando vai ficar bom, viu? Vai sair dessa. Muita gente perguntando, e muita gente, assim, algumas pessoas, graças a Deus, não chegou não, fora a mulher que eu encontrei lá no, aqui próximo, né? Ai, porque eu tô com isso aqui, ah, sim, isso aqui foi uma inscrita que perguntou qual era o esmalte que eu tava usando, olha, esse aqui, ó, da Vult, é, brisas do mar, esse aqui é lindo, né? Eu gostei dessa cor, também eu gosto dessas cores, assim, não está combinando com minha blusa, mas, sim, gente, voltando aqui, o assunto sério, Ruaninha, você, Gente, eu faço assim, pra disparecer, viu? Olha, as noites aqui foram tensas. Camille andou brigando até com o amigo dela, devido a isso, o amigo falou assim, você não precisa se fragilar por conta de um gato. Ah, teve uma mulher, né, lá, que eu falei lá da venda, que não vou morrer por conta de um gato? Ah, todo mundo, você, que besteira! É, teve gente que falou até assim, olha, é muito, é, fosse eu mandava sacrificar. Gente, é muito mais pago, realmente, menos, né, menos sofrimento pra gente, mais em conta, porque o Orlando tá lá já vai fazer um mês, só de eu saber a conta, quanto que tá. A última vez que eu fiz, a gente, tô com vergonha até de falar, com vergonha até de falar, o tanto que eu já gastei, o tanto que a gente ficou devendo lá, devendo não, né, porque uma parte eu passei no cartão, olha, só em um hospital deu quase 1.700 reais, só em um, que a gente tirou, que transferiu. E nesse agora, olha, por baixo assim, por baixo, uns 4.500. Mas eu não sei se eu vou dizer a você isso, a última vez que eu fiz as contas lá, né, mas não vou dizer a vocês quanto é que vai ficar, não, vou não, me atrevo não. Tudo isso com gato, Vaninha, tudo isso com gato. Eu posso futuramente me apertar e precisar, Mariana também, né, tá doente e tal, posso, minha gente, mas eu não ia deixar o gato morrer, né, até porque, assim, por mim, fosse só eu, em relação ao sofrimento dele, vendo ele sofrendo, tudinho, teve dias, minha gente, não é brincadeira, não. Olha, Orlando, tá só o caquinho, um restinho de gato. Eu costumo dizer ele assim, eu digo, isso aqui é um restinho de gato, é um restinho, por quê? O bichinho tá com os bracinhos todos furados, né, da medicação, rapou o bumbumzinho dele ali, tirou o pênis e tal, né, pra fazer a penectomia e precisou de sangue, transfusão de sangue e tal, e é sofrido, minha gente. E teve dias até dela não colocar aqui, colocar lá atrás na patinha pra conseguir botar o soro, a medicação, tudo, então, no processo, né, aí vão pensar assim, mas vinha, o que é que seu gato tem? Qual é a doença do seu gato, minha gente? Olha ele, ele vai fazer três aninhos ainda. Ele é novinho, minha gente, ele é novinho, jamais que a gente ia deixar o gato morrer, o gatinho, três aninhos, só falta falar, super hiperdotado, é um gênio Einstein, eu ia deixar? Ah, não, 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 é o xodoro na nossa casa, meu marido ama a orlandinha, e se brincar, ele gosta mais de orlandinha do que de mim, se brincar, ele faz mais carinho em orlandinha do que em mim, não é ciúme não, tô só dizendo, minhas filhas também, então, sim, o que é que eu tava dizendo? Tá um restinho de gato, tá sofrido, é, atrás, né, teve que, aí eu tava falando do que ele tem, né, do que que ele tinha doença, então, ele, é, chegou aqui em casa, tá o normal, né? Aí depois que Bruce chegou aqui, que é o outro gato preto da gente, ele começou a se estressar, olha, estresse, raiva, os gatos que vêm comer aqui em casa, ele não gosta, e resumindo, ele é muito estressadinho, e é isso, estresse, alimentação, mas eu acredito que não seja alimentação, porque, como ele é castrado, né, a gente mandou castrar e tal, eles comem ração pra gato castrado, ele, que eu acho até que é a ração dele, eu acho, teve uma linda aqui que falou que o gato dela come negócio de casa, come fígado, come comida caseira, ó, eu vou começar, eu acho que tem a ver, porque os gatos de antigamente não tinha isso, não tinha esses problemas e comia comida normal como a gente, é mais prático a ração, mas, olha, eu tô pensando, sinceramente, em dar comida caseira pra os meus gatinhos, então, é, eita, a gente tá escurecendo, agora acho que ficou melhor, né, tava escurecendo e eu nem percebi, então, é, sim, aí ele, pronto, aí ele começou obstruindo demais nesses estresses, ele teve cálculo, é, teve, ele tinha cristais dentro da bexiga e tal, e toda vez que ele ia, que ele ia fazer xixi, ele começou a obstruir, obstruir normal, obstruir alguns gatos, acontece isso, mas sempre, sempre tava acontecendo, e toda vez que acontece isso, que acontece, o gato vai ficando prejudicado, vai dando problema, porque prejudica outras coisas, entendeu, vai dando insuficiência renal, aí, ó, o rins paralisa, o pâncreas também pode ter infecção, o, vai desencaneando um monte de coisa, à medida que ele vai ficando obstruído, então, ele tava com pancreatite, gastrite, problema nos rins, anemia, por isso que ele teve que tomar a transfusão, ficou, né, tudo isso, minha gente, tudo isso, aí eu fiquei, meu Deus, o gato tava bonzinho, bonzinho em parte, né, porque faz tempo que ele toma aquela, que ele comia aquela ração que eu falei pra vocês, que eu deixei aqui a imagem, já faz tempo, faz meses e tal, mas tudo bem, se ele não tem, tudo bem até permanecer com aquela ração, mas o problema é que ele tava obstruindo sempre, a última vez que ele obstruiu, a gente saiu daqui, a gente saiu daqui com ele em pleno domingo, o gato morrendo, o gato se mordendo todinho, não é brincadeira não, se mordendo de raiva, de dor, e, pelo menos, a gente não ia deixar o gato morrer, né, pois é, então, tem umas imagens aí, vou deixar, pra vocês verem, e é isso, minha gente, e, assim, teve dias de realmente, de achar que ele ia morrer, vai morrer, tá, problema, mas não vai, não vai, tenho fé em Jesus, tenho fé, que eu vou voltar aqui, e vou mostrar a vocês, o Orlandinho bom, o Orlandinho já emagreceu um quilo e meio, né, brincadeira não, é sofrimento, aí, podem até pensar assim, puxa, quanta maldade, né, melhor que ele se vá, né, melhor que deixe o gato ir, melhor que sacrifique, melhor que tire ele desse sofrimento, é, é melhor, se ele fosse só meu, talvez eu faria isso, se ele fosse só meu, mas ele não é só meu, ele é meu, das minhas filhas, meu marido, todo mundo aqui gosta de Orlandinho na casa, todo mundo aqui ama, e eu tenho fé, e ele é tão novinho, hein, gente, três aninhos só, eu quero que ele viva mais ainda, entendeu, e, e é isso, por isso que a gente não tomou essa decisão, é mais prática, é mais fácil, é, mas, eu tenho fé, tenho fé que ele vai sair, me angustiei, minha gente, a gente aqui, a gente não tem dovinho direito, a gente aqui, até brigar, minha mulher até anda brigando comigo aí esses dias, olha, não fala comigo não, se trancou no quarto, teve um dia aí, olha, e bebeu, e bebeu muito, de desgosto, não sei, eu achei que foi assim, e minha filha brigou com um amiguinho, já tá com raiva do amigo dela, o melhor amigo, porque falou isso, é, todo mundo chateado, todo mundo triste, mas tenho fé, que ele vai sair dessa, tenho fé, olha, fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se acredita, então, eu, não sou Jesus não, mas eu profetizo, em nome de Jesus, que o Orlando vai ficar bom, viu, vou trazer notícias boas pra vocês, brevemente, notícias boas, o Orlando bem, entendeu, pois é, eu creio, eu creio, minha gente, e é isso, fiquem todos com Deus, foi mais um feedback pra trazer aqui, pras lindas que estão sempre perguntando por ele, viu, fiquem todos com Deus, um beijo, gente, até o próximo vídeo, bye, bye, ah, comenta aí na sua casa, se você tem um lindinho de quatro patas, que você mata e morre por ele, que você é louca por ele, que ele é hóspede na sua casa, é, uma coisa interessante que a veterinária me falou, foi assim, ah, você pensa que ele mora com você, não, a casa é deles, felino, né, felino tem isso, a casa é deles, a gente aqui é hóspede, a gente aqui é a visita, eu acho que tem tudo a ver mesmo, pois é, fé em Jesus, vamos trazer o lindinho pra casa, em nome de Jesus, curado, viu, beijo, até o próximo vídeo, bye, bye.